Nuvens carregadas sobre todo o estado devido à aproximação de uma frente fria trouxeram chuva para Nova Friburgo depois de mais de uma semana de calor intenso. O ar seco dos últimos dias ajudou a espalhar incêndio em diversos bairros da cidade. Mas com a ajuda do Corpo de Bombeiros e com a chegada das chuvas, os focos foram extintos. A semana deve ser com as temperaturas amenas em torno dos 20 graus. Para saber como fica a temperatura nesta terça-feira, vamos à previsão.